E todos os garotos dizem que eu quase vomitei Eu vi um xixi no chimarrão ontem O xixi ao invés da água no chimarrão também E não é só deles, eles pegaram de 5 caras Vomitone foi tenso Me dá os paletone no chão, tudo vomitado Ele pega e põe na boca Caralho Quase gordo Que que os caras não fazem pra inscrito É o trabalho dos caras né mano É igual o Jacky S É tipo Jacky S Esse cara merece, esse cara faz umas merda Ninguém quer entrar aqui? Ninguém quer entrar? Ou pra onde? Depende Entendi Vocês rir Para aqui Vai já pô Choquinho? Ninguém vai usar choquinho né O cara parado lá fora, ele tá de carrinha Tem dois indo aqui do meu lado Quietinho Será que ele sereno? É Pindos aí É galera, tá zoado Não gosto desse lugar Sardinha 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 continua dentro da banheira ainda? Eu tô cagando Tô olhando nas câmeras O cara vai entrar na janela, dois entrando na janela Lá em cima Bota aí Bota aí Ó o carrinho aí ó É Tem gente vindo ali Ó descendo a escada Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Tia, tem um carrinho aí Vamo caras Cuidado Ai Morri Tá na sua frente É a sua esquerda Por aqui Pra cá Nossa Olha isso Sardinha, sai Sai e mata o cara Corre Do lugar que eu tava indo Matei um já O Gurinho matou? Foi Matei os dois Boa Morri Morri Tem mais alguém aqui Pera então deixa eu voltar Tinha, tinha um cara aí O cara que me matou tava aí Ai na frente Do lado Do lado Puta merda O do banheiro Olha esse sol na cara Tem três Tem três do outro lado Ai Nossa o cara veio igual um louco Pô, não tô vendo ninguém Com o seu lado Traz você aí ó Ó Aí Nossa Eles zoaram com o Willys no cara Beleza Eu fiz uma coisa Eu fiz uma coisa Cara Que bonito Que melhor Que isso Tinha Face de Bergman aí não Tinha Ah Gostinho Aí chamou hein Você precisa achar o container biológico Só vocês tu viram o save Olha eles tão embaixo Eles tão embaixo Eles começaram a ligar de novo Eles tão embaixo Estão embaixo Se eu começar com outra conta Do zero no jogo Eu já vou poder ir direto Fazer a primeira guerra mundial direto Não né Acredito que sim Estudio no meu carrinho Pois é Tadinha atrás de você Ó Atrás de você Tem um cara lá fora Tem um cara lá fora Tem um cara lá fora Carrinho Ele tá lá no andar de cima Não 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 Dá pra tirar o termite da parede? Tá Tá Tem como descer já tipo invadir Já descendo não né? O que? Tem como Tipo lá Descer do lado de fora da casa Tem como não né? Tem como não né? Entrar no andar do Proteger? Já já entrar lá no subsolo Tem um buraco Não tem como né? Só pelo buraco ali em cima Caramba Eu fui avistado Cadê a câmera Caramba Eu fui avistado no grau Cadê o jãozinho? Cadê o buraco hein? É Eu já vi ele Cuidado aí torrace Falei velho Ué Mas eu não vi ninguém Ah o cara não tava lá na porta Que eu tava tirando Ele tava Ele tava Olha ele tava Atrás da gente Não Na frente velho Tava na escada Carai Eita mostrou você Exatamente Foi o que eu falei Cuidado torrace Foi na frente Agachado Agachado Volta não né? Agachinei O cara já tirou da onde velho Que eu não achei ele ainda Da escada Ele tá em cima Não Agachinei volta Sua esquerda Matou ele só desse lugar aí Não Lá dessa porta Que eu tô falando Da porta Aí dentro O cara tá de 12 velho O cara tá bruto É refém? Não, o container é biológico A gente vai defender o container agora a pouco Ó Viu o pé do cara aí né Jovei mais uma granada lá tia Eita Nossa tem que passar de mim Essa outra sala aqui Eu não acho esse puto Pegou dois de vida Eu não acho esse puto Eu não acho esse cara Eu não acho esse cara Eu vou achar ele agora Hora de abrir uma nova entrada Hora de abrir uma nova entrada Atenção Filha da puta Eu vim pelas caixinha Eu vim pelas caixinhas Cadê esse cara? Cadê esse cara? Eu acho que ele tá aqui em cima Eu acho que ele tá aqui em cima Olha lá a cabeça dele por cima do... Galera ao menos de um minuto hein Olha Tá na escada velho Nessa escada aí mesmo ative, cuidado Eu não passo O cara é o cara com dois de vida Tem uma bomba ali lá Ah não, isso aí é só pra não ir bomba lá Bom, 21 segundos, eu vou avançar e foda-se Eu tenho escutando fundo Não 15 segundos Sabia Bela de novo Boa Boa Ah não Recarregou na hora errada Carregou na hora totalmente errada Mas não tinha outra coisa pra fazer Não tinha Não dava pra voltar Por causa daquele arame farpado Maldito Tentou puxar o revólver e a pistola não deu certo Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Ah Só coloca a gente nos lugares foda também né Puta que pariu Só Parece ruim esse jogo Vocês vão entrar aqui Ó Se tem que eu já... Fechar as portas aí pra não pular o carrinho Fechar daqui também Ah já tem carrinho aqui dentro já Boa Fechei aqui também Agora eu vou fechar Eu sei que tem que fechar eu acho What the f... Não Pra que? Você fechou a gente aqui Tá no outro lugar Tô caindo não pular gente Tô caindo não pular véi Passa Fecha aqui ó com a... Aí ó Não localizaram Fecha aqui ó Fecha aqui ó Fecha aqui ó Abre aqui ó e fecha aqui ó Eu vou abrir Vários carros Não tenho mais, não tenho mais Acabou, acabou Nossa... Você utilizou só nas paredes aí As três... Não nas paredes não Eu utilizei nas portas Ah sim 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 Nas portas desnecessárias Três portas na verdade Forças desnecessárias Forças desnecessárias Forças desnecessárias Essa porta aí Eu protegi E a outro carro Porra Que é pra onde Pode quebrar o teto E entrar Então já tá fechado A gente vai ver É Ah deixa eu usar esse negocinho Armadilha ok Se manter a distância Ocipado Plantando o C4 Armadilha preparada Mandei a distância Uh eu desisto O que eu ia fazer? Eu ia fazer um negocinho Mas eu desisto Eu desisto Eu voltando Eu voltando Eu voltando Armadilha na passagem Afastada Área de explosão Os inimigos Peguem um Mas eu morri Eles estão em § Um jogou o negócio por baixo, o flash, o outro já quebrou a porta Só um velho, caça ele Alguém explodiu a porta aqui, eu não sei se o cara ainda tá aqui Eu vi quebrando a porta, agora eu não sei se ele ainda tá aqui Olha lá Nossa, foi só mexer, velho Podia ter tido mais 3 segundos de... Isso aí, na sua esquerda Na esquerda, na esquerda Sabe aquela portinha onde o cara quebra o TEP e cai lá? Ela tá lá dentro Eu tava com a mira travada lá Boa, boa, boa É, se a gente ganhar essa a gente vai atacar de novo Sim É bom atacar É bom atacar Se a gente ganhar a gente ganha essa partida Se a gente ganhar a gente ganhou E aí eu achei Tá no teatro, eu acho hein Tá no teatro, vai pro teatro Tá no teatro Ah, tá Encontrei Pô, ciro Pô, ciro Pô, ciro Pô, ciro Não espota não, mãe, mano Passou Passou Corre, velho Trás de mim ali Corre, pô Faltam 10 segundos Putz, ele me viu na hora Que da puta 5 segundos Tá destruindo também Tem um cara de escudo, hein É, tem um cara de... Sardinha achou que ele não ia ver Pô, já tá atrás do escudo lá também Aqui Aquela mesma que você viu, né Isso Pô, salve Pois é Ah, pô, eu só subiu aí, não esquece Tu deve estar no grau Quem é que é mesmo? Tá fazendo aí, cara Nossa, hein Salvei o cu do tia Onde ele tá? Trás a porta aqui Trás a parede aqui Só tô esperando Tô ouvindo um barulho de bomba aqui, ó Ah, buguei Também Ah, aqui em cima, ó Cuidado, peraí Pronto Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É isso Eita porra Eu vou passar aqui Eita porra de bomba Eita porra de bomba Acertei alguém, tomei o fuso, hein Vou botar outro, bota outro fuso Botar outro fuso Eita porra de bomba 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 Nós damos Tá, o cais Eita porra de bomba Maravilha, cara. Cara, como eu subo ali? Foi bom trabalho. Maravilha. Boa, querouto. Ah, aqui em cima é muito bom, cara, pra mim. Pra mim. É, querouto. É, querouto. Boa, galera. É. Ó, lá em cima é boa. Posso colocar fuso em duas janelas que pega a sala inteira. Tipo, a gente ali, tu não joga mais, não. Boa, querouto. Não, depois que vocês entrarem eu não vou jogar, não. Mas antes eu vou tentar. Ó, a banheira aí, ó. Essa aí, essa aí. Quebra essa janelinha aí. Eu já ia pôr nessa aí, mas já que quebrou ela. Ninguém quebrou. Por isso que eu quebrei. Quebra essa janelinha aí, assadinha, porra. Ah, deram tiro lá. Assadinha. Sim. Porra, assadinha. Porra, mano. Ah, bateu aqui. Sai daí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Boa, moleque. Sobe, cara. Não tô vendo nada ali. É refém, é? É refém. Não. Não. Não, não. É um container ali. Ai, caralho. Tá porra. Vamos, velho. Eu acho que minha onça ali tá hoje. Eu. Opa, tem um cara. Tem um cara ali. Não bota a cara não. Cuidado. Boa. Falta só um, cara. Vamos cumprar, vamos cumprar, vamos cumprar. Boa. 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 Feche o bag. Feche o bag. Feche o bag. Feche o bag. Feche o bag na gente na primeira partida, ó. É, então, é. Já chega no segundo, mas você tinha me salvado. Pois é, com o jogo vira. Não, cara. Acabou a amizade agora. Acabou a bunda, né? Ninguém mandou jogar bunda. É, mano. Faz uma com a bunda aí, mano. Peguei com a bunda e ninguém mandou mais ponto que vocês tudo. Boa. Será? Sim, ué. É, ué. É, ué. É, ué.